Música Queridos irmãos e irmãs, a Hora do Ângelus tem o apoio da Loja Catedral Artigos Religiosos de Juiz de Fora. Loja Catedral acompanha você e sua família em todos os momentos da vida. Iniciemos nosso momento com Maria, em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos. Oremos. Infundi, Senhor, vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos refletir ao longo desta semana os salmos, que são orações de súplicas, orações de fé e confiança em nosso Deus. Vamos refletir o salmo número 1. Feliz o homem que não vai às reuniões dos perversos, não frequenta o caminho dos pecadores e não participa da assembleia dos difamadores. Ao contrário, encontra seu prazer na lei de Javé e na sua lei medita dia e noite. Será como árvore plantada junto a um riacho e que dá fruto no tempo devido. Sua folhagem não seca jamais. Encontrará sucesso em tudo o que faz. Não são assim os perversos. Ao contrário, são como palha que o vento dispersa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, o salmo inicia com a palavra feliz. Feliz aquele que caminha junto de Deus. Feliz aquele que encontra a sua salvação no Senhor. O salmista nos aponta aqui dois caminhos. O caminho da salvação e o caminho da perdição. O salmista disse, feliz o homem que não vai às reuniões dos perversos. Ao contrário, encontra seu prazer na lei de Javé. Mas aquele que, ao contrário, ele não segue as leis de Deus, ele então vive nesse mundo como se Deus não existisse. Eles são como palha que o vento dispersa. Que possamos seguir o caminho da verdade, da justiça e do amor. Jesus nos apontou o verdadeiro caminho. Ele é o caminho, é a verdade que nos salva. É a vida abundante que é derramada em cada um de nós. Neste mês de julho, é o mês da devoção ao precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado pelo perdão dos nossos pecados. Então você agora peça, peça ao nosso Senhor que derrame esse sangue, que lave o seu pecado. Pois esse sangue, ele tem o poder de lavar os nossos pecados. Para que assim possamos caminhar no seguimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Papa Francisco nos pede também que intensifiquemos nossas orações pelas famílias. Sobretudo as famílias que estão passando por dificuldades por conta desta pandemia. Receba agora a bênção de Deus. Essa bênção que conforta os nossos corações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sua família, suas necessidades, seu trabalho, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Permaneçam em paz. E que o Senhor Jesus esteja sempre em vossos corações. Demos graças a Deus.